Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas Do carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais louco O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais louco O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não despedir Quando eu não puder pisar Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas não puderem água Leva o meu pedido final Com o meu samba E o meu anel de bamba E nego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do samba De escola De escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais louco O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais louco O meu pedido final O meu pedido final Simbora! Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O corpo foi feito de samba Que samba pra gente samba